Dej, Instant Tenky EJ Wheel! Sou canalha! e do carro Dej, eu sou kanu Brotou no barraco do DJ Wheel, já saberam que era pau Brotou no barraco do DJ Wheel, já saberam que era pau Normal, 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 normal Ela vem toda santinha, ama, andando depois é... Normal, 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 normal Ela vem pra dar buzetinha e depois dá só dar tchau Normal, 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 normal Ela vem pra dar buzetinha e depois dá só dar tchau Tá ligado que isso é normal, aqui dentro da favela acontece As novinha quer fuder, só pagar o boquete Ai novinha, vou te dar um papo, novinha safada que eu vou te falar Aproveita que já tá dele, então vem senta, senta Então vem senta, senta, senta E então vem 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 senta, senta E aí, fuck do momento Que ele pique, aquelas coisas menores E aí, Diego e o meu canal Esse Diego Brotou no barraco do DJ Will Já sabendo que era pau Brotou no barraco do DJ Will Já sabendo que era pau Normal, 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 normal Ela vem toda santinha Tá ligado que isso é normal aqui dentro da favela acontece As novinha quer fuder, só pagar o boquete Ai novinha, vou te dar um papo, novinha safada que eu vou te falar Aproveita que já tá dele, então vem senta Então vem senta, senta Então vem senta Então vem senta Fazendo Tudu